Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como é que o teatro pode ser um instrumento para a gente produzir história pública. Esse é o segundo vídeo da série de quatro vídeos. Vocês viram o anterior que a gente refletiu de uma maneira mais ampla sobre as possibilidades de se fazer história pública. Se você não viu, assiste o vídeo anterior e se você já viu, continue aqui com a gente porque hoje a gente vai falar especificamente sobre como o teatro pode servir para a gente poder construir uma narrativa produtora de uma história pública. E as possibilidades são muitas, não existe um único caminho. O governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Quase que a saga, né? O retorno de Jedi, enfim. Apresentam o teatro como instrumento de história pública. Esse aqui é o nosso segundo vídeo, e aí minha colinha aqui, ela não terminou, que é como o teatro pode ser um instrumento de história pública para a divulgação científica e a divulgação na área de história. Bom, se vocês não viram o primeiro vídeo, né? Esse é o segundo vídeo da série. No primeiro, assistam também porque é um vídeo que ele fala de uma maneira geral sobre as possibilidades que se tem para a gente produzir uma história pública, fala sobre história compartilhada. Eu estou usando nesses vídeos. Esse livro aqui é uma das referências, eu tenho outros também, mas eu estou focando nesse. Esse livro, ele começa justamente com questões. O projeto Peira da História é o Moleque São Gonçalo, que tropeça em sua história. A gente pensou no teatro como uma forma de construir uma história pública, né? De que maneira essa história poderia acontecer. Ele é, sim, a possibilidade que se tem para a gente construir uma história pública. Agora, a forma como o teatro acontece, como é que a produção artística pode ser utilizada para a história pública, ela varia. Então, no artigo da Miriam Hermeto, no artigo dela, ela vai fazer uma análise da produção historiográfica do Chico Buarque. Então, é muito interessante porque é uma obra de arte que foi produzida a partir de fatos históricos, de uma pesquisa profunda. E, basicamente, o que essas obras do Chico vão fazer é refletir sobre o tempo presente, o tempo presente do Brasil daquela época, 1968 ou até mais ou menos 78, ele pegando praticamente toda a década de 70. E ele vai buscar lá nessas referências históricas, lá no Brasil de Calabar, nas questões gregas, para a gente pensar o Brasil contemporâneo. Agora, o que a gente faz aqui no Poeira da História é um pouco diferente, porque no Poeira da História, a gente não... a gente caminha num processo diferente, porque a gente está pensando aqui uma história pública, pelo menos nesse primeiro projeto nosso, né? Porque, na verdade, esses vídeos, eles são uma análise do Moleque São Gonçalo, né? Que é a nossa primeira produção histórica, teatral, né? Que linka essas duas áreas. O Poeira da História, ele está partindo de relatos, relatos pessoais, né? Então, a gente está pensando em como a memória, né? Ela constrói uma identidade coletiva em localidades periféricas. Então, qual era o mote ali? Enquanto morador de São Gonçalo, como eu falei no vídeo anterior, eu crescia sempre vendo São Gonçalo como um local de pobreza, um local de muita desigualdade social, um local onde as pessoas não tinham nada. São Gonçalo é só isso? Não. Então, o Moleque São Gonçalo, na verdade, ele começa a olhar para a cidade de uma maneira lúdica. a olhar para a história da cidade que não aparece nos jornais, né? São Gonçalo sempre aparece nos jornais muito mais por uma perspectiva de violência, de pobreza, né? Do que uma perspectiva que se debruça sobre a sua própria história. A construção de uma identidade coletiva de comunidades periféricas, ela passa pela memória. Que memória é essa que está sendo construída? É uma memória violenta? É uma memória que, em vez de enaltecer, não de uma maneira ufanista, não, mas de uma maneira em que você possa valorizar o que é importante e, ao mesmo tempo, compreender que os problemas fazem parte dessa construção. Diferente do Chico, que vai lá nessas referências históricas, né? Diferente do Chico, que vai usar a história de Calabar, que vai usar a Medéia, do próprio Bertold Brecht, sobre os Três Vinténs. Poeira, não. Poeira, a gente vai fazer uma copilação de relatos históricos, de relatos, de memórias, e a gente constrói uma narrativa a partir disso. Então, o Moleque São Gonçalo, pra mim, era uma forma que eu tinha enquanto idealizador do projeto, enquanto criador também, executor. Eu estava ali, não só nos bastidores, mas também em cena, né? E olhando toda a parte, toda a execução do projeto. Poeira da História foi uma forma, o Moleque São Gonçalo foi uma possibilidade de eu falar também das minhas memórias, né? Então, tinha um lugar de fala ali muito grande, que é o Max, enquanto morador de São Gonçalo, um menino que foi criado ali no entorno do Mawá, então, que tem uma série de lembranças e memórias sobre a minha cidade. E quando eu saio de São Gonçalo, ainda adolescente, eu lembro que as minhas lembranças eram muito negativas. Eu tinha uma lembrança muito ruim do meu lugar, né? Muito ruim em vários aspectos. Só depois que eu comecei a fazer História, que eu acho que eu pude compreender e ter uma visão melhor sobre a minha própria cidade. E aí eu fui entender, enfim, toda a questão sobre desigualdade social. O Moleque São Gonçalo foi uma obra que tentou revelar para o público gonçalense uma memória recente sobre a cidade. E aí, basicamente, o mote ali do Poeira da História, eu acho que o Dani, né? O Dani Alpor, que é o autor, pode falar melhor do que eu. Ele parte de três jovens na contemporaneidade, ou seja, hoje, eles estão nos dias atuais, eles estão lá brincando no Clube Esportivo Mauá, no Festival de Pipas, que é um evento que é referência em toda a cidade. E, de repente, esses meninos, eles vão... Vai acontecer um acidente, uma pessoa sofre um acidente com a linha da pipa, que é uma coisa muito comum que acontece, é um motociclista, e ele cai, e os meninos fogem com medo. E aí, nessa fuga, né? Quem conhece a geografia, então tem uma questão meio cartográfica mesmo da cidade, porque eles saem do Clube Mauá e vão em direção ao Lavorão, né? Passam pelo Sesc e vão subir ali em direção à Estrela do Norte e vão chegar ao espaço que hoje é um terreno baldio, mas que ficava o Palacete de Mimi. E aí, quando eles chegam no Palacete de Mimi, ali à noite, é um mote para a gente falar sobre aquela construção e conectar ela a eventos históricos. Então, a trajetória do espetáculo é esse. São esses meninos, né? Eles vão fugindo, né? Pela cidade de São Gonçalo e conforme eles vão, né? Tropeçando nessa história, tropeçando nesses patrimônios, a gente começa a conectar esse patrimônio com a história da cidade. Ou seja, a gente parte do tempo presente, os personagens estão no tempo presente, mas no seu cotidiano, nessa trajetória, nesse arco narrativo, eles vão cruzando com vários pontos históricos da cidade, que é o mote, a oportunidade para a gente falar sobre a história de São Gonçalo. Então, quem assiste, a ideia nossa era que o morador de São Gonçalo ao assistir, ele vai lembrar do Palacete de Mimi porque ele ouviu falar enquanto ele era criança. Ou ele frequentou, né? Os moradores mais velhos que estão vivos frequentaram esse local. Eles vão lembrar do Festival de Pipas, eles vão lembrar da Praia das Pedrinhas. Então, tem todo um diálogo ali que a gente liga com afeto. Eu acho que falar de memória é falar de afeto. e tem uma outra coisa muito legal para falar. Na sessão de estreia, a gente abriu uma outra sala para poder ouvir o público. Então, foi muito bom ouvir o público, conversar com ele. E durante as apresentações, porque a gente fazia a transmissão, a gente usava o Zoom e do Zoom a gente retransmitia ao vivo para o YouTube. E lá no YouTube as pessoas comentavam. Então, a gente tem lá o histórico do que as pessoas falavam, de como elas interagiram, como é que elas viram o projeto Poeira da História. Então, ter esse retorno ali também do público, a gente não estava presencialmente juntos, podendo se tocar, abraçar, confraternizar, mas a gente tinha as falas em texto. Então, a gente abria, voltava depois e lia o que as pessoas tinham comentado. Foi muito legal, foi muito feliz, eu gostei muito. Bom, pessoal, e para o vídeo de hoje, eu trago um convidado super especial. Durante esses vídeos, eu vou trazer algumas pessoas que participaram do processo de criação e desenvolvimento, e execução do projeto Poeira da História do ano passado sobre o moleque São Gonçalo, enfim, sobre essa relação entre memória e história na cidade de São Gonçalo. Então, você vai ficar agora com essa entrevista, a gente vai assistir um trechinho dela e no final eu volto aqui para nossas considerações finais, tá bom? Então, fica aí, daqui a pouquinho eu volto. Quer dizer, eu vou estar lá no vídeo também porque eu estou entrevistando a pessoa, mas é porque a gente está gravando em dias diferentes, tá bom? Até daqui a pouco. Então, olá a todos, como eu falei, estou aqui agora com mais uma convidada, Gabi Freitas, atriz, amiga, querida, e que foi uma das pessoas que participaram do projeto Poeira da História, moleque São Gonçalo. E aí, Gabi, eu queria que você comentasse aqui, conversasse com a gente um pouco sobre como é que foi a sua experiência enquanto atriz, Falar um pouco do processo, dos ensaios, a gente viveu um momento muito diferente, né? Acho que é um momento muito singular porque a gente fez o processo no meio de uma pandemia e foi o auge, né? Daquela segunda onda horrorosa. Então, foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo a gente estava ali podendo fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, num processo muito diferente de tudo que a gente já viveu, né? Então, contem um pouquinho para a gente como é que foi para você fazer o projeto. Bem, vou falar primeiro do formato, né? Que a gente teve que descobrir como é que se fazia isso, né? E eu acho que estava todo mundo um pouco abatido, em casa, triste, e a gente foi desmembrando essa coisa do teatro, online, dia a dia. E o que foi muito louco é que como ator de teatro, a gente já tem uma formação de conhecer luz, conhecer produção, conhecer, enfim, todos os elementos que compõem não só estar ali no palco. E é interessante foi a gente criar os cenários na nossa casa e esse cenário combinar com o que estava na casa do outro, pegar um elemento que, por exemplo, a gente usa o retrovisor do carro e conectar isso com a casa do outro coleguinha. Essa locomoção pela casa, né? Que você tem que falar assim, gente, quem está dentro de cá, silêncio, não falem, eu vou correr, eu vou bater em algum lugar, mas olha só, não entre em pânico, tá? Então, acho que foi uma experiência maravilhosa, gente, descobrir como fazer isso. Eu acho que o texto do Dani também trouxe um pouco mais de dificuldade para a gente, porque ele não é um texto assim, teatro, né? Ele é um texto, eu brinco, né, que eu falo que é quase um filme, então, a gente se desdobrar com a luz, com o figurino, com o figurino, que eu acabei de falar das gambiarras que a gente tinha que fazer, várias tomadas, fios e não sei o que pela casa, era uma bagunça, uma loucura, mas que no final dava certo, foi uma experiência interessante, foi divertido, muitas vezes você parece que ia surtar, como é que a gente ia resolver uma parada, assim, né, como é que a gente ia resolver uma cena, assim, eu fiz o que? Seis personagens? Acho que foram seis. Olha, não lembro, mas acho que você era a que mais fazia personagens, não era? Isso, eram seis ou sete personagens e era uma loucura, um troca de roupa, um troca de elementos, um troca de... E, assim, tudo foi se desenhando e a gente foi... se harmonizando, chegando a consensos, a nossa diretora maravilhosa, Carmen, né, isso, o Renato, que acompanha a gente também, o Tiago, foi ajudando a gente a conseguir conectar essas coisas, né, e eu acho, assim, muito louca essa experiência mesmo, mas, e como a gente, falei, a gente estava num momento triste, né, um momento, down, assim, eu acho que todo mundo preso em casa, já quase surtando, porque os atores, né, são meio loucos, né, às vezes eles surtam, e eu acho que isso foi uma terapia também, o opcional maravilhoso. E, assim, eu tenho que falar isso, eu fui, eu assisti, até falei isso com o Max, eu assisti há pouco tempo o vídeo, e eu falava assim, caraca, gente, como é que a gente conseguiu fazer isso? Era muito louco, assim, era uma loucura o que tinha espalhado pela casa, assim, e corre para um lado, corre para o outro, mas foi divertidíssimo, os ensaios foram, foram interessantes, porque eu acho que do pessoal, da equipe, eu não conhecia a Carmen, diretora, pessoalmente, o Renato também não conheço, pessoalmente, eu conheci o Thiago, a Kai, e o Max, e engraçado que o Renato não conhecia ninguém pessoalmente, por exemplo, então, e a gente trabalhou intensamente durante, por quê? Três meses? Dois meses? Assim, intensamente foram dois meses, né? Dois meses. É, a gente trabalhou esses dois meses, parece que a gente estava assim, em casa, tomando um café, discutindo, porque era praticamente todo dia, então, a pessoa já virava da sua família, assim, que você nunca nem viu. Eu fui conhecer a Carmen muito tempo depois, esse ano, esse ano, e foi muito legal, assim, é doido, né, como a internet tem essas coisas, né? Mas foi uma experiência muito legal, que vai ficar guardadinho num lugar muito especial no meu coração. Foi, engraçado, bom te ouvir, porque eu tenho ótimas lembranças do período de ensaios, e realmente, é, eu tenho muito carinho, porque acho que a gente estava num momento muito difícil, né? Então, estava todo mundo muito fragilizado, e, de repente, a gente tinha um encontro diário, os ensaios começavam de tarde, eles entravam pelo início da noite, então, todo dia a gente tinha aquele momento de estar ensaiando, de estar fazendo o que a gente ama, de estar perto de pessoas queridas, de estar passando por um processo artístico que era muito bom, então... De estar pensando como é que eu vou fazer a luz, como é que eu vou botar a câmera, para onde é que eu vou, como é que eu vou passar agora. É, isso que você traz é muito bom, porque... e quando eu conversei com a Caeta, ela trouxe a mesma coisa, que é a noção de como é que o meu quarto... Ela falou da cena da igreja, né? Que era feita nos banheiros, né? Você é no seu banheiro, no seu banheiro dela, e acontecia a cena, e... Ah, sei lá, para mim, tem assim, acho que está em casa, né, amiga? De repente, você está na sua casa, que é o seu local de acolhimento, seu local onde você se resguardo, onde você está quietinho, e, de repente, a sua casa está pública, né? E virou cenário, então... Ah, e fala, relata para a gente também como é que era para você quando terminava. Acabou a apresentação. Acabou a apresentação, era uma loucura. Vai, não... Arranca a camisa, arranca não sei o que, coloca, acende luz, apaga a luz, apaga o refletor. Era assim, gente. Não, e, olha, eu tenho que falar uma coisa, que muita gente fez teatro online na pandemia, mas pouquíssimos eram ao vivo. Muita gente gravou, tá? Mas... E o mais legal do nosso é que todo dia podia alguma coisa dar errado, entendeu? E se desse errado, era para a loucura, porque é muita ação, é ação o tempo inteiro, entendeu? Não é assim, ah, você está aí falando, eu estou aqui no meu texto, falando o meu texto. Não é assim, não. É por isso que eu falo que era quase um filme de ação que o Daniel escreveu e era a ação o tempo inteiro. Eu gostava muito quando eu trocava para os meninos, que aí tinha que apagar as luzes, era um negócio de apaga a luz, acende luz, tomada, tomada para um lado, tomada para o outro, refletor para um lado, aí bota boné, eu, como eu tinha seis personagens, então era um negócio de bota boné, pega a vassoura, troca a vassoura, abre porta, bota a câmera para cima, bota a câmera para baixo. Ai, meu Deus, mas era tão divertido. Então, no final, você estava, assim, feliz de ter feito. Ai, ainda tinha o hospital, gente. Ah, maravilhoso. Eu gostava também do... É. Ah, eu vou ter que confessar que essa foi gravada. A do... A cena final, praticamente, né? É, do... Gente, a gente estava com um problema de memória aqui. É, da entidade. A entidade... O que que acontece? Por que que a gente teve que gravar? Porque foi uma luz muito específica que eu consegui fazer, assim, muito, assim, na sorte e ficou incrível. e aí eu não conseguiria fazer a transição tão rápido para fazer aquela luz e montar aquela... aquele... aquele ser, aquela entidade, né? Eu não teria esse tempo. Ah, mas... Ah, o Max vai falar que tem algumas cenas, né? Como a gente coloca alguns videozinhos, né? Que é para dar tempo da gente se locomover e trocar. Enfim, aconteceu. Mas essa é a única, não é a única? É a única. Tinha, tinha... O que a gente tinha era, assim, entre uma cena e outra, às vezes, tinha um videozinho que era mostrar a cidade de São Gonçalo. É. Mas cena a cena só tinha essa. Ah, não, tem... Tinha uma outra, assim, que era a cena... A cena final do hospital, lembra? Do hospital, do hospital. Ah, é. Do hospital também. Tinha uma coisa aqui, assim... É, é. Gente, porque tinha... Olha, fazia... O... O amigo da polícia lá. Depois eu fazia um dos meninos. Depois eu ia para a dona coisinha maravilhosa, que ela era a foqueira. Depois eu ia para a amiga na igreja. Depois eu voltava para o policial. Depois... Enfim, era assim, o tempo inteiro. Mas foi... Sei lá. Sério, a gente se sentiu fazendo um filme, quase, né? Eu acho. Mas tem uma coisa interessante lembrar dos nomes, né? Porque eu acho que tinha uma coisa lá no início também. Acho que, na verdade, os nomes não eram importantes, né? Acho que os personagens, né? Eles eram muito simbólicos também. Então, o nome não era um... Exatamente. É verdade. Para mim, era muito difícil fazer aquela luz, né? Que era um entardecer. Então, tinha uma coisa meio... Laranja. Aquilo ali não tinha como fazer ao vivo. Porque ia dar... Com certeza. Todo dia ia ser uma confusão só. Eu não ia conseguir aquela luz de novo. E, assim, falando um pouco de São Gonçalo, né? E da proposta, eu acho que essa cena da entidade, que a gente falou que é entidade, mas é o seu Batista. Não, Batista não era. Era o... Não era Batista? Batista. Batista. Era Batista. Era Batista. Esse momento, eu acho que a gente... Ele falava Batista, Ícaro Batista. Batista, Ícaro Batista. A gente faz bem uma conexão com o livro do... Do Eric. Do Eric. Que eu acho que foi meio que uma homenagem, assim, não sei. Eu acho que como todo o projeto, toda peça se desenvolveu de uma outra forma, né? Claro, ainda dentro do contexto, eu acho que esse momento, assim, assim, acho que foi meio que uma homenagem muito linda para o projeto do Eric. E, assim, o que eu tenho, o que eu penso, assim, de São Gonçalo foi fazendo toda essa história, essa trajetória, nos ensaios e contando as histórias. Eu lembro, assim, eu conheço alguns, a maioria, não diria a maioria, mas 70% dos lugares ou menos, né? Não, mas eu tive uma convivência boa em São Gonçalo durante um período da minha vida. Sim, sim. Não, foi muito bom. Eu tenho ótimas lembranças e foi bom, né? E a recepção também do público, né? Eu lembro que a gente teve um público muito bom na estreia, assim, foi muito legal nas semanas seguintes. Então, foi bom ouvir também as pessoas o que, como eles estavam recebendo, a história e é isso. Acho que também, também agora, também olhar um pouco para frente, né? Esse não é o último episódio, né? porque são quatro episódios dessa série aqui para falar um pouco, conversar um pouco sobre o projeto Coeiro, mas já olhando para frente, também é uma possibilidade, enfim, de desdobramentos, de pesquisas, de investigar mais sobre a memória, né? A memória e a história da cidade de São Gonçalo através do livro... O livro do Eric foi uma referência muito grande, né? O Eric Bernardes, um autor maravilhoso. Está no Cambada 3, se eu não me engano, já. É. Então, foi uma referência ótima. O texto do Eric é maravilhoso, ele é ótimo. E depois se tornou outra coisa, como você falou, né? A gente criou uma outra coisa e com essas referências, muito carinho, vamos, né? Que venham outros projetos aí. Quero te agradecer, amiga. Obrigado pela conversa. Ah, eu agradeço. Por ter participado da peça e, enfim, está aqui. Obrigado mesmo. Ah, eu que agradeço. Amei. Ah, eu amo esses desafios. Acho que a gente está sempre... Tem sempre que se desafiar, ir embora e acreditar que tudo é certo. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né, amigo? É isso. É bom. Foi uma forma de a gente estar perto sem poder estar fisicamente, né? Também teve isso. Nossa. É... Acho que sanou algumas coisas, sabe? Trabalhou muitas coisas que estavam precisando naquele momento. Não, acho que foi... Acho que o espetáculo acabou sendo também meio que terapêutico, né? A gente estava ali tendo uma experiência que a gente não teria como ter. um dia de paz, amigo. Não tinha um dia de paz. Eu acho que o momento da gente se encontrar era um momento tão maravilhoso. Ai, aquele horário era o horário do ensaio. Aí, nada mais me incomodava nessa hora. Foi. Aí tem que agradecer. Eu já falei na abertura, né? Mas aí agradecer a minha secretaria de cultura, né? Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, através do edital, né? Que teve o primeiro retomado cultural. Então, foi... Foi. Estávamos precisando muito. Estávamos precisando muito. E continuamos precisando que a arte teve muito apoio institucional aí. Então, é isso, amiga. Obrigado. E até daqui a pouco. Até a próxima. Que a gente está junto aí sempre. Tá bom? Até. Beijo. Tchau, tchau. Beijo pra vocês. Vai uma cambada de caranguejo? Dou-lhe uma ou duas cambadas de caranguejo. Acaso o nobre senhor souber o esporte deste homem em seu nobre desejo? Não. Obrigado. O olhar do rapaz está longe. Aderiva como um barco que esqueceu de alcurar. É. Parece que eu nem estou aqui. Cuidado com as beliscadas dos caranguejos. Elas doem. Eu nunca fui beliscado por um. Às vezes é exatamente disso que a gente precisa. Um beliscão. Se um beliscão resolvesse tudo... Tudo não dá pra resolver. A gente sempre tem que escolher que lado vai resolver. Quando a gente não sabe mais qual o lado certo? Aí a gente tem que colocar o coração na frente. Nem sempre a cabeça sabe das coisas. Ah, mas isso... Isso é muito difícil. Se fosse pra ter vida fácil, a gente não era gente. O amanhecer está lindo. Pena que vai chover. O tempo está limpo. Vai chover. Mas é bom que não comandem. Vem cá. Qual o seu nome? Batista, Ica. Batista. Vem cá. Você sabia que o celular foi feito pra atender? É que eu estava conversando aqui com o meu amigo. Ué, por onde foi o Batista? Não vi ninguém por aqui, Ica. Ele estava aqui agora comigo conversando. Ica, escuta. Já descobrimos tudo e pegamos o Cleberson. Qual certo a se fazer? Eu deixo o Cleberson preso? E deixo o Matheus livre? Mesmo sabendo que ele... Que o meu filho quase matou um cara? Isso só você pode dizer. Então é isso, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. E curtam, comentem, compartilhem. A gente está começando o canal do Poeira da História, então é fundamental que você ajude a gente a alcançar o máximo de público. E aguarde, porque tem mais duas entrevistas para chegar. Lembrem que essa série são de quatro vídeos. quatro vídeos, falei certo, né? Esse foi só o segundo vídeo e eu aguardo vocês no próximo. Até lá. Tchau, tchau.